Alô galera, que bom estar com vocês nessa nossa segunda live Para trazer um pouco da emoção, um pouco da nossa música, um pouco da nossa história E dizer que vocês junto da gente, com certeza vai ser um prazer imenso A gente curtir essa música maravilhosa Em forma de amor, de atitude e de melodia O qual nós precisamos muito nesse momento O qual toda a sociedade depende e precisa do apoio de toda a sociedade E principalmente da música brasileira Para chegarmos até o coração de cada um de nós E dizer que somos felizes e com certeza iremos superar Toda essa dificuldade a qual nós enfrentamos nesse momento É um prazer estar com vocês mais uma vez Tony Silva É show Quero vocês cantando comigo para ficar bonitinho Quem sabe faz ao vivo O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Cadê você? Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mais uma vez, que bom estar com vocês O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você?